E aí pessoal, boa tarde, estamos retornando aqui com mais um vídeo para quem está se preparando para o concurso da PFOS, o conteúdo de hoje vai abordar a questão do Linux, vai dar continuação, então nós vamos estar dando continuação em relação aos ambientes gráficos do Linux, vai falar um pouco sobre distribuições também. Antes de começar o vídeo, eu peço que vocês curtam aqui o vídeo, compartilhe o vídeo nos seus grupos que você tem aí, WhatsApp, Facebook, Instagram, para poder ajudar ele a impulsionar mais esse canal aqui, a gente vem com mais conteúdos bacana para vocês. Inscreva-se no canal e vamos ao vídeo. Bem, vamos retornando aqui para mais uma aula aqui da PFOS, hoje nós vamos dar continuação aqui do sistema operacional Linux, então nós vamos falar um pouco hoje sobre o ambiente gráfico. Por que a gente vai falar sobre o ambiente gráfico? Porque, assim, muitas pessoas pensam que o Linux, ele apenas é um sistema que é manipulado através de linha de comandos, né? Mas, a gente vai ver aqui no vídeo de hoje, que existem várias distribuições Linux, né? Que lidam com o ambiente gráfico, tá? Então, vamos lá, diz assim, ó. Uma característica peculiar do Linux é que o ambiente gráfico não é parte nativa do kernel. O kernel, nas aulas anteriores, é um núcleo do sistema. Então, ele não faz parte do ambiente gráfico, ele é todo particionado no Linux, né? Ele é fornecido por um servidor de gerenciador de janelas. E a gente viu que sistemas operacionais são gerenciadores, né? O servidor de janelas, predominante no Linux, é xlindle, x11, ou simplesmente xx, que se chama. É ele que possibilita o sistema de interface gráfico com o controle de kernel. É ali que nós vamos ver, pessoal, que existem vários, que existe o kernel, mas existem as suas distribuições. E aí, cada distribuição é específica para um tipo de funcionalidade do Linux. X-windows é um protocolo padrão para interface gráfica nos sistemas Linux, né? Que é xlindle, porque ele tem a possibilidade de ter um nome e mais janelas, tá? Ele permite acesso remoto e pode ser iniciado através das linhas de comandos, utilizando, por exemplo, o comando start. É uma vez linhas de comandos mais recente, mas eu vou ter exato, tá? O servidor x especificado na primeira lâmina, é um programa que provém de interface gráfica para o usuário. A gente está explicando programas de aplicação gráfica, né? Ou seja, o servidor x é a distribuição que vai te possibilitar ter acesso a essa interface gráfica do Linux, tá? Aí, como é que a gente chama, né, o gerenciador do Linux dentro desse âmbito de ambiente gráfico, né? Então, um é o Gnome e o outro é o KDE, né? Cada um tem sua espetividade, tá? São semelhantes, né? Ambos se propõem a realizar as mesmas funções, que são manipulados por uma passão semelhante. Tá? E aí, essas distribuições que foram citadas, elas estão aqui, ó. Você já percebeu que o Linux for de diversos, dezenas de distribuições, elas têm muito mais versões do que o sistema operacional Windows, tá? Algumas empresas e organizações de mensagem viram juntar os programas do Linux em pacotes próprios aos quais eles não se importam. Já está aqui, ó. Aqui eu tenho uma imagem das distribuições do Linux, tá? E aqui eu tenho as mais comodas distribuições do Linux, né? Red Hat, Ubuntu, que é a extensão de instrumento de distribuição, que é a gente mais focada em conjunto, tá? Conectiva, o Mandriva, Bebens, Aql, Fedora, Opsetor, Apache, né? Son, Grumin, Kali, Talango, Sublimino, Chrome OS, Backtrack, muito bom, né? ArcLynx e o Android, né? Conclus, geralmente, eles usam a abordagem de distribuição Ubuntu, pessoal, no início, tá? E, por enquanto, é isso, tá bom? Então, a gente tem essa frase aí, ó. Quando fazemos uma principal arma na luta pelo objetivo comum, vencer é uma tarefa que torna bem mais fácil, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, curta, compartilhe, inscreva no canal, deixe aí seus comentários aí, tá? E, é isso, fiquem com Deus aí.